Diz que a fé, ela não é representada no sentido de, a natureza da fé não está nos seus aspectos objetivos, mas nos seus aspectos subjetivos. Então a fé se traduz em ações objetivas, mas ela se fundamenta em valores e consciência subjetiva. A fé é a certeza do que não se vê. Isso é tão forte, por exemplo, que se eu te fazer uma pergunta aqui, né? Se eu te perguntar, eu vou falar duas palavras, vou falar duas palavras e você me responda rapidamente, qual dessas duas palavras você primeiro identifica com fé? Rápido, né? Qual dessas duas palavras é mais fácil para você identificar com fé? Confiança e conhecimento. Geralmente as pessoas identificam o que com fé? Confiança, porque a gente pensa que fé é confiança. Fé não é confiança, mano. Fé é conhecimento. A fé testemunha-se em confiança, mas ela fundamenta-se em conhecimento. A natureza da fé é conhecimento. O testemunho da fé é confiança. Por isso que fé está ficando uma coisa complicada para muita gente. Porque as pessoas estão tentando confiar em quem não conhece. Então, muitas vezes, a nossa fé está carregada de quê? Hoje, o que muita gente chama de fé na igreja não é fé. É um desejo ardente e uma expectativa contundente. Então, ele tem uma contundência de expectativa e ele tem uma ardência de desejo. Ele quer muito e projeta todos os seus desejos em quem pode realizá-los. Então, não falta crendice na igreja hoje. Não falta quem acredita que Deus pode. Mas falta quem conheça quem Deus é. Amém, mano?